Descontração, dicas, gastronomia, viagens e muito mais. Embarcando com Meryn. Eita que a mulherada aí de casa vai saber do que eu tô falando. A gente já sabe, né? Depois da praia, da piscina, não tem jeito. É preciso hidratar as madeixas, porque por mais que a gente cuide, não adianta. O cabelo fica ressecado, fica sem brilho, fica estranho, né? Não tem. Pode secar, pode escovar, pode fazer o que quiser. Ele não se ajeita mais. Então, a Mery e eu tivemos um dia de beleza. E, gente, quanta diferença, hein? Praia, mar, férias, maravilha, né? Só tem uma coisa que não é maravilha nessa situação toda. Os cabelinhos. O cabelo da gente volta muito detonado. E hoje, tô aqui no salão pra dar um up nas minhas madeixas, Mas eu não tô sozinha, não. Olha quem tá aqui comigo. Nosso dia de meninas. Dia de meninas. Ah, vamos hoje, ó, dar um up no cabelo, deixar com aquela cara linda, maravilhosa, hidratada, como se a gente não tivesse ido pra praia, nada disso, né, Lise? Exatamente. A gente veio aqui pra recuperar os nossos cabelos, dar um bom trato neles e depois a gente mostra o resultado. Eu tô aqui com o Marcelo. Marcelo, pelo amor de Deus, o que dá pra fazer nesses cabelos? Olá, tudo bem? Boa tarde, pessoal. É, então, o cabelo pós-verão, né, pega muito sol, oxida a cor. Então, é necessário que a gente faz um retoque da cor da raiz e passa um tonalizante do resto pra devolver o brilho, né, aquilo que tudo sol oxidou a cor e a gente dá uma renovada na cor toda e vamos aplicar os produtos logo após mostraremos os resultados. e vamos lá. Então, e aqui na Lise, esse loiro foi feito em dezembro, né, está lindo, mas, porém, foi pra praia, acabou ressecando um pouco, né, então nós vamos lavar com um shampoo sequestrante esse cabelo pra tirar as impurezas do sol, né, do ar e também algum resíduo de shampoo, condicionador e máscaras e livens que pode ter usado lá na praia e vamos fazer uma nutrição pra devolver umidade pra esse cabelo pra ele ficar bem macio e sedoso como antes dela ir para a praia. Na Lise, a gente aplicou os produtos de nutrição do cabelo e agora nós vamos, então, usar um equipamento que potencializa o tratamento em até 10 vezes. Esse aparelho também faz uma higienização do couro cabeludo e da haste capilar. E a felicidade dos dois seres humanos aqui que a gente sabe que a gente não aguenta os nossos cabelos. Gente, é muito bom, né? Muito bom. É um cabelo renovado, olha só. E aí, Marcella, o que você fez nesses cabelinhos pra ficarem assim? Então, no seu cabelo eu apliquei uma coloração de raiz pra tapar os brancos, que ela acha que tem, mas não tem, não tem pouco, né? Tem bastante. E depois nós passamos um tonalizante no restante pra dar um brilho, renovar a cor e fizemos uma nutrição pra devolver a emoliência e aí dar esse brilho aí que vocês estão vendo. Tá feliz, Mary? Tô, tô me achando. E neste aqui, neste cabelo loiro, nós passamos um shampoo sequestrante pra tirar todas as impurezas que vêm de resíduos da areia e do mar. É um shampoo que fagocita partículas de coisas que tem no ar, que fixam no cabelo, né? Essas poeiras, essas coisas todas que tem. Esse shampoo, ele faz essa limpeza. É diferente do que um shampoo de limpeza profunda, né? Que agride o cabelo. Que agride o cabelo, que já tá seco por causa da praia e coisa toda, né? Então, esse shampoo retira tudo isso. E após isso, fizemos uma nutrição da Davines, que é uma linha de produto incrível que a gente usa. E aí tem esse brilho, esse resultado maravilhoso. Você gostou, Aline? Adorei. Até porque quem é loira, não adianta, tem que cuidar, né, Marcelo? Sim. Também é importante lembrar que indo à praia, sempre é bom o quê? Fazer um rabo de cavalo com elástico, não com nada de metal. Ou uma trança antes de molhar o cabelo na praia e na piscina. E também usar um produto que seja um living, né? Que seja protetor solar pro cabelo também, pra evitar que eles ressequem, né? Isso é muito importante. Então, picadinho. E aí está o resultado. Amaram? Sim! Amamos! Amamos, Marcelo, o resultado. Nossa, tão bom, né? A gente ficar com o cabelo hidratado. E a Mary, claro, já está, ó, voando as tranças por aí, trazendo mais novidades aqui pra gente. Beijo, Mary. Beijo, Marcelo. Obrigada pela tarde maravilhosa. Foi muito divertido ficar com vocês.